Olá pessoal, saudações musicais! Bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música! No Tempo da Música Foi a união com o reino da Hungria que, também governado pela família Habsburgo, em 1867, culminou com um pacto entre as duas nações, dando início ao que ficou conhecido como Império Austro-Húngaro. Este Império Dual dava igual poder às duas nações em assuntos de governos e em alguns assuntos de Estado, mas canalizava os interesses militares e a política externa ao imperador. E, com boas leis e um bom exército, se tornou uma das maiores potências mundiais de sua época, tendo um parque industrial que foi o quarto maior em construção de máquinas do mundo, o terceiro maior fabricante e exportador de eletrodomésticos, aparelhos elétricos industriais e equipamentos para usina de geração de energia. Assim como Próspero, o Império Austro-Húngaro também era populoso, pois tratava-se de um império multinacional, abrangendo países, por parte deles, que conhecemos hoje como Áustria, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Itália, Montenegro, Polônia, Romênia, Sérvia, Ucrânia, Bósnia e Azregovina, República Tcheca e a própria Hungria. Foi neste império, em 1882, que nasceu o compositor e musicólogo Zoltan Kodan, e onde viveu a realidade dos problemas de uma nação perdida entre tantas culturas e idiomas, além do próprio húngaro, tais como Alemão, Tcheco, Croata, Eslavo, Esloveno, Idish, Italiano, Polonês, Romano, Romeno, Luzinho, Sérvio e Ucraniano. Com conteúdos teóricos e históricos de relevância à vida musical de qualidade, o blog do Gesiel se propõe a contribuir com artigos de leituras simples e acadêmicas sobre temas não muito divulgados e publicados. O texto dessa narração, que já está publicado no blog, encerra uma série de artigos sobre os principais nomes da educação musical mundial no século XX, e assim como todas as matérias, está disponibilizado para utilização sem prévia autorização, tendo em vista a necessidade de material sobre os temas abordados em nosso idioma. Como o blog não aceita novas inscrições, contribua para o crescimento do canal, deixando o seu like e compartilhando com seus amigos. Com o ideal de resgatar a música própria de sua etnia magiar, que muitas vezes se funde à própria Hungria, podemos definir Kodaly como um músico nacionalista do século XX. E olhando a sua biografia, podemos concluir que para isto se preparou desde os primeiros anos de vida. Filho de músicos, o talento despontou logo cedo em uma conturbada vida de muitas mudanças, uma vez que seu pai, ferroviário de ofício, era designado para várias localidades no território húngaro da época. A estas mudanças de endereço, deve-se talvez o interesse pela música folclórica, a ponto de imortalizar Galantan, uma das cidades onde morou na infância em sua mais conhecida obra orquestral. Foi neste período que estudou piano, violino, viola, canto e, por último, violoncelo, instrumento para o qual, futuramente, em 1915, escreveu a perfeição da sonata para violoncelo solo, opus 8, que teve sua estreia apenas em 1918, após o término da Primeira Guerra Mundial. Nos últimos anos do século XIX, suas composições já eram executadas pela orquestra da escola onde estudava, e, após concluir os estudos em gramática, grego e latim, muda-se para a cosmopolita Budapeste, onde irá cursar simultaneamente línguas modernas na Universidade de Budapeste e composição na Academia de Música Franz Liszt. Neste período de estudos, observou que a cultura própria de seu povo era preterida em relação a culturas mais populares e modernas, como, por exemplo, a alemã. Incomodado, começou a direcionar seu trabalho para sanar esta falta. No início do século XX, juntamente com Béla Bartó, inicia um trabalho de pesquisa e catalogação de canções folclóricas através de viagens pelo interior da Hungria, e observa que a figura melódica mais comum nas canções folclóricas húngaras infantis era a terça-menor descendente. Redige, então, a dissertação que lhe rendeu o doutorado em Filosofia e Linguística, com o título A Estrutura Estrófica das Canções Folclóricas Húngaras. Após obter o título de doutor, passa um breve período em Paris, onde amplia seus conhecimentos estudando com Charles Widow e tendo contato com Claude Debussy. Ao retornar ao seu país, torna-se titular das disciplinas de Teoria e Composição na Academia Liss, instituição que passa a dirigir em 1945. A partir de 1910, tanto Kodak como Bartó se propõem a compor peças baseadas no rico folclore húngaro e pela qualidade de suas obras, tornam-se conhecidos também fora da Hungria. Em 1918, com a derrota na Primeira Guerra Mundial, começa-se a desfazer o Império Austro-Húngaro, o que favorece o crescimento de iniciativas de valorização nacionalista. Em 1923, no aniversário de 50 anos da união das cidades de Buda e Peste, Kodak se consagra mundialmente com uma versão musical do Salmo 55, totalmente adaptado à cultura húngara, de Salmos Hungaricos. Por volta de 1925, 1930, assustado com a baixa qualidade musical das crianças húngaras, começa a trabalhar práticas pedagógicas que, a contragosto do próprio autor, será futuramente chamado método Kodak. Aproveitando-se do prestígio que já gozava, começa a expor seus pensamentos educacionais em palestras, artigos e entrevistas na imprensa especializada. Parte para a composição de exercícios de canto para crianças, sempre se utilizando da cultura popular magiarna. Kodak não gostava que dissessem que este era o método dele, pois o que ele fazia era criar exercícios musicais sobre conceitos educacionais já aplicados anteriormente por vários músicos. As técnicas eram todas empregadas para facilitar a educação musical e inicialmente aplicadas ao canto. Para tornar visual a altura das notas cantadas, ele utilizou o movimento de mãos, tônica solfa, já trabalhados pelo reverendo inglês John Curran, que, por sua vez, se baseou na mão guidoniana, retirada de desenhos atribuídos a Guido d'Arezzo. Para expressar a duração rítmica das notas, adaptou o conceito de sílabas rítmicas do teórico da música e professor francês, Émile Chavez. E os movimentos rítmicos foram baseados na eorritmia do suíço Émile Jacques d'Alcruz. Com o vasto trabalho de composição, sempre elevando a cultura húngara, compôs óperas, suítes, danças orquestrais, concertos para orquestra, sinfonia e produção coral. Tão rico repertório, o favoreceu no triste período da Segunda Guerra Mundial. Condenado a se divorciar de sua esposa, Emma Sandor, que era judia, se recusou e ainda enfrentou os nazistas ao dar abrigo e ajudar na fuga de muitos judeus, atitudes estas que o levaram à prisão. Aqui, sua fama lhe rendeu a liberdade, pois o tumulto ao redor da cadeia onde se encontrava foi tamanho que os nazistas não encontraram outra opção a não ser soltados. Em 1945, torna-se presidente do Conselho de Artes da Hungria e, agora influente, a partir de 1950, espalha pelo país escolas primárias com bom conteúdo curricular musical. É neste período que sua coleção de canções folclóricas, embora publicadas há algumas décadas, ganha maior publicidade, rendendo-lhe a presidência do Conselho Internacional de Música Folclórica e a presidência honorária da Sociedade Internacional de Educação Musical. Em 1958, morre sua primeira mulher e, no ano seguinte, casa-se com Sarota Petzli, ao lado de quem vem a falecer em 6 de março de 1967, em Budapeste, vítima de um ataque cardíaco. Encerrando os vídeos sobre os educadores musicais do século XX, daremos uma breve pausa nas publicações por este canal, dedicando um pouco mais ao canal Harmonia Necessária. Te convido a continuar com a gente por lá, onde vamos trabalhar o modo menor, complementando a série de 7 vídeos sobre o modo maior. Venha com a gente e se aprofunde no mundo da música. Vamos lá, vamos lá.